Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é domingo de manhãzinha e eu vim aqui mostrar para vocês, comecei a plantar as gramas. Dá um oi aí Daniel. Oi aí Daniel. Oi gente, tudo bem? Vou mostrar isso aqui para vocês e uma outra coisa muito bonitinha que o Daniel achou ali. Deixa o like aí para a gente, se inscreve no canal se você não for inscrito. Olha o tempo hoje, pessoal. Parece que nem choveu, né? Agora não está correndo água, mas agora a mesa estava, né? Uhum. Ó. Nós encanamos a água lá para baixo, porque ela estava fazendo lambreca em volta da casa. Eu estou mostrando tudo aqui, ó. Mostra lá. A água estava caindo ali e fazendo lambança. Descer aqui. É o dia que a porta... Você não mostrou que você plantou a grama? Mostrou? Aqui, amor. Ela começou a plantar a grama porque... Plantou longe porque a muda é pouca. É. Não plantou juntinho. Mas assim, se ela pegar já está bom demais, né? Aquela ali que você plantou era só um pedacinho, né? É. Mas se aquilo ali... Se essa aqui pegar e ainda sobrar, porque eu não quero estragar lá, né? Eu estou tirando um pouquinho, né? Aí a gente vem replantando depois. Tá bom, pessoal? Hoje o vídeo vai ser bem pequeno. Então, fique aí com a gente. Ó. Eu estou com uma orquídea aqui que vai florir, ó. Ela gostou desse lugar. É... O Daniel encanou a água aqui, ó. Olha que bagunça. A porca ficou solta e veio aqui para a porta, ó. Pessoal, não se esqueça. Deixa o like aí para a gente. Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Compartilhe o vídeo se você puder com alguém, né? Siga a gente lá no Instagram, que é Celiane no interior de Minas. E agora eu vou passar o telefone para o Daniel. Fiquem aí. Que ele vai ali mostrar uma coisa bonitinha para vocês. Tá bom? Um beijo e até mais. Eu vou ficar aqui. Pessoal, aqui, ó. Que a Celiane queria que eu mostrasse. Estou aqui na moita de bambu. Quem assistiu... Há uns meses atrás... Há um mês atrás, mais ou menos. Não é meses, não. Mais ou menos um mês. Eu filmei... Essa garrafa pet. Que tinha pegado um ajataí. Olha que coisa mais bonita. Então, mais ou menos há um mês, ela pegou. E no dia que ela pegou... Eu trouxe outra isca. Ensinei como fazer uma isca de garrafa pet. E trouxe para cá, ó. Aqui, ó. Eu vim olhar ela. Ela pegou também, ó. É isso que a gente queria mostrar. Já está aí uma abelhinha muito calma. Você pode ter aí na cidade. Quem gosta lá. Ela já fez o canudinho. A de lá não fez o canudinho. Essa aqui, eu enrolei a cera. E já fiz um começo para elas. Mas é a mesma da de lá. Então, assim... É uma coisa simples. Mas é uma coisa da natureza. O que a gente queria muito mostrar era isso. Que com o mês de... Que a isca está aqui, ela já capturou. Né? Então, assim... Daqui a um tempo, a gente vai estar tirando elas. Levando lá para casa e colocando no cachotinho. E colocar mais... Mais isca. Porque está na época. Agora eu quero mostrar uma árvore aqui. Né? Eu quero mostrar uma árvore que eu plantei quando eu era criança. Criança não. Adolescente. E eu achei que não tinha pegado. E pegou. Né? Ontem eu achei mais uma. Porque eu gostava muito de andar. Menino. Adolescente. Eu não parava em casa. Então, eu andava para os matos. Né? Eu era muito livre. Não tinha internet. Não era igual hoje que os meninos ficam mais dentro de casa. É isso aqui, ó. Aqui, aqui. E aqui, ó. Isso aqui é Jetubá. Aqui é alto. Não dá nem para ver. Está altona. Né? A folha do Jetubá. Isso aqui foi eu que plantei. Nem lembrava mais. Né? Que tinha dela. E ontem eu achei mais uma lá para cima de casa. Que eu tinha plantado dentro do esbarrancado. Só que eu acho que ela não vai para frente. Porque a terra é muito ruim. Então, assim, gente. Planta. O que puder. O Jetubá é fruta. Os bichos comem. Macaco, principalmente. Adora. Você podendo plantar. Isso aqui é o Jetubá do mato. É o Jetubá de madeira boa. Vamos dizer assim. Né? Aquela. Existe o Jetubá do cerrado também. Então, assim. Você podendo. É o lugar que é beirado de Ribeirão. Ribeirão está logo aqui. Nesse lugar claro aqui. É o Ribeirão. Então, planta. Esquece. Um dia você vai lá. Você vai ter uma árvore. Né? Que está altona aqui já. Então, assim. O vídeo de hoje foi isso. Eu queria mostrar as de Ataí. Né? Que é... É uma coisa simples. Porém, é gratificante você conseguir capturar um enxame sem precisar tirar ele da natureza. Destruir uma... Destruir uma árvore. Correr o risco de perder o enxame. Né? É uma coisa muito boa. Você conseguir um enxame. O Felipe quer montar um meliponário. Meliponário é quem mexe com abelhas sem ferrão. Né? No caso, elas são nativas do Brasil. As meliponas. E a apicultora é quem mexe com as abelhas de ferrão. Né? No caso, eu sou apicultor. Que eu mexo com as abelhas de ferrão. Isso aqui indica que na... Aqui perto de casa tem muita Jataí. Porque pra capturar duas pertinho uma da outra assim. Né? Então aqui tem muita. A gente tem uma lá em casa. Então o vídeo de hoje foi isso. Vocês deixem seu like, seu joinha aí. Por favor. Né? Compartilha com quem gosta. Às vezes você tem uma pessoa que gosta de Jataí. Né? De abelhas sem ferrão. Né? Compartilha com ele. Aí. E é isso. E até o próximo vídeo. Fique todo mundo com Deus. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.